Fala pessoal, beleza? Bruno Brancalhão falando, diretamente de São José do Rio Preto. E eu tô gravando esse vídeo pra passar um pouquinho da minha percepção de negócios em relação ao marketing de rede, marketing de relacionamento, comparado com algumas características de um negócio tradicional. Eu sou empreendedor há mais de 5 anos, eu tenho também um negócio tradicional, juntamente com a minha esposa, na verdade o negócio é dela, ela que toca, e eu vivencio isso na prática, então não é alguém, um aventureiro que tá dizendo isso aí porque acha que isso acontece, não, a gente vivencia na prática. E são 5 características que eu acredito porque o marketing de rede, ele é simplesmente melhor do que os negócios tradicionais. O marketing de rede não é perfeito, ele é simplesmente melhor, na minha opinião, em 5 aspectos. O primeiro dele, pra você iniciar qualquer empreendimento, qualquer negócio no mundo, você precisa ter um alto capital inicial investido. É a maioria das vezes, tá? Não é uma ciência exata, mas em 99% você não começa nenhum negócio com menos de 50, 100, 200, 300, 400, 500 mil reais. Por quê? Porque você precisa, primeiro, alugar a estrutura, montar a estrutura, contratar funcionários, ter toda a parte do fluxo de caixa pra manter o negócio aberto no mínimo por 3 anos, o retorno sobre o seu investimento, a perspectiva na maioria dos negócios é de 2 a 5 anos. Então você já começa entendendo que não é qualquer pessoa que abre o negócio. Por quê? Por conta do capital inicial investido no primeiro momento. Segundo aspecto, no marketing de rede, você começa com qualquer investimento. Tem empresas que te disponibilizam você começar com kits muito baixos, até mesmo um cadastro na sua própria empresa pra você comprar produtos a preço de custo. Mas se você quiser montar uma grande organização, é recomendável sempre que você adquire os seus produtos pra fazer as suas vendas e, naturalmente, você já tem o seu fluxo de caixa de cara. Tem pessoas que eu conheço que entraram na minha equipe que recuperaram o investimento antes mesmo do seu kit chegar, porque fizeram vendas antecipadas e isso é incrível. Segundo aspecto, pra você abrir um grande negócio aí fora, tradicional, você precisa ter uma grande ideia. Eu, particularmente, não sou nenhum gênio, eu não tive nenhuma grande ideia e a maioria das pessoas também não tem uma grande ideia pra desenvolver um grande negócio. No marketing de rede está tudo pronto. É só você escolher a empresa que você mais se identifica, com os produtos que você mais se identifica, o sistema tá totalmente pronto, você simplesmente não precisa pensar. Marketing de rede não é um negócio pra pensantes, é pra pessoas que fazem. Pega o sistema e aplica na prática e assim começa a colher os resultados. Pô, Bruno, mas pra você abrir qualquer negócio, você precisa ter um capital inicial, primeiro aspecto. Você precisa ter uma grande ideia e você precisa ter conhecimento. Sem conhecimento de finanças, sem conhecimento de vendas, sem conhecimento administrativo, sem conhecimento tributário, sem conhecimento de marketing, você não abre uma empresa. Você pode até abrir, mas você não terá sucesso. No marketing de rede, você vai desenvolvendo as habilidades na prática. Eu era professor de yoga quando eu comecei o negócio de marketing de rede, trabalhava numa área de vendas numa outra empresa, mas eu não sabia vender. Eu desenvolvi as habilidades de vendas no processo, as habilidades de comunicação, as habilidades de passar as ideias, passar as minhas crenças e você terá essa oportunidade. Portanto, ao escolher uma empresa de marketing de rede, visualize o sistema de treinamento que eles proporcionam, veja se a empresa proporciona todas as ferramentas pra vocês. Quarto aspecto, tempo. A maioria das pessoas que vão abrir um negócio aí fora, além de um capital inicial, primeiro aspecto, além de ter o conhecimento necessário, além de ter também uma grande ideia, elas precisam ter tempo. A minha esposa abriu um negócio chamado Alô Frango. Fica ali em perdiz. Se você gosta de uma alimentação saudável, vai lá conhecer. E olha que incrível. Ela precisa ficar o dia inteiro no lugar pra gerar o negócio. Até contratar funcionários, precisa ter caixa. Até desenvolver esses funcionários, precisa ter tempo. Ela não consegue tocar um negócio paralelo, como você que irá iniciar um negócio de marketing de rede. E isso é incrível. Todo mundo que eu conheço, 99,9% das pessoas começaram part-time. Saíam do seu emprego, tinham o seu salário e começavam a desenvolver o seu negócio em tempo parcial e começavam a desenvolver lucro. E aí que eu aprendi que lucro é melhor do que salário. Porque lucro te traz a fortuna. Salário paga as contas na maioria das vezes. E o quinto aspecto é a flexibilidade. Hoje é uma quinta-feira, dia 2 de junho. Eu tô aqui num lugar maravilhoso, em São José do Rio Preto, gravando esse vídeo. Eu posso trabalhar onde eu quero, quando eu quero, se eu quero, da maneira que eu quero, com as pessoas que eu quero. Quem tá gravando esse vídeo é o Alexandre Martins, um grande líder da minha equipe. A gente ficou aqui o dia todo junto. Ele já é um empreendedor. Tem um negócio tradicional. Tá amarrado o negócio dele. Mas ele visualizou essa flexibilidade de desenvolver o negócio no tempo livre dele e ter isso. Que eu sou mais apaixonado. Liberdade. Se você trabalha com uma empresa brasileira, você pode construir o seu negócio no Brasil inteiro. Se você trabalha numa empresa global, como eu, no mundo inteiro. E isso é maravilhoso. Você construiu o seu negócio a partir de casa, do seu celular, em reuniões, em grandes eventos. E isso é incrível. Ou seja, o marketing de rede, ele não é perfeito. Ele é simplesmente melhor por cinco aspectos. Baixo capital inicial investido. Você não precisa ter uma grande ideia, tá tudo pronto. O conhecimento você vai desenvolver na prática. Você tem a possibilidade de desenvolver no seu tempo parcial e gerar receita no seu tempo parcial. E você tem flexibilidade pra trabalhar onde você quiser, com seus filhos, na sua casa, em lugares maravilhosos como esse. Se você gostou desse vídeo, marque as pessoas que você gosta. Marque as pessoas que precisam abrir a cabeça pra essa indústria. Eu tenho certeza que elas irão te agradecer num determinado momento. Assim como eu sou grato ao meu patrocinador querido, Beto Carvalho, por ter me ofertado essa oportunidade dessa vida extraordinária que é o marketing de rede. Um forte abraço. Deus te abençoe. Bruno Brancalhão. Valeu!